Olá, acadêmicos do curso de Gestão Pública Municipal. Eu sou o professor Arildo Ferreira e vou trabalhar com vocês a disciplina de gestão logística. Essa disciplina é muito importante para nós entendermos, inclusive, o desenvolvimento do nosso país, porque o desenvolvimento, o crescimento do nosso país passa necessariamente pela logística. Para nós entendermos um pouquinho melhor o que é a logística e a importância dela, a logística tem a ver com toda a movimentação de cargas dentro do país, tem a ver com os estoques, tem a ver com a armazenagem. Por exemplo, nós temos hoje no Brasil uma grande demanda por transportes em caminhões, transportes rodoviários. Será que esse é o melhor modo? Será que essa é a melhor configuração? O custo é melhor? Será que nós não poderíamos transportar quantidades maiores com o mesmo custo? Pois bem, nós iremos ver também o que acontece em outros países. Em outros países também existe toda uma movimentação de carga, existe uma logística toda envolvendo a questão do país. São os transportes, são todo o sistema que envolve, então, essa movimentação. Nós vamos ver para comparar com o Brasil. Dentro da empresa, nós temos também a logística empresarial. A logística empresarial dentro da empresa, ela trabalha também com a gestão de estoques, com os transportes, movimentação de materiais e com a armazenagem. Por exemplo, na questão de estoques, imaginem vocês, será que é bom ter estoques? Será que é ruim? Ou será que é bom ter uma quantidade que nós vamos utilizar por um determinado tempo? Estoque parado é dinheiro parado? Falta de estoques gera prejuízo? Excesso de estoques também gera prejuízo? Outra questão, a questão da armazenagem. Como que eu devo armazenar os produtos dentro da minha empresa? Como que eu devo movimentá-los? Que tipo de movimento que eu devo fazer? O próprio transporte, como que eu vou transportar internamente esses produtos? Enfim, se eu vendo um produto, como que eu vou embalar esse produto? Então, nós vamos entender, dentro dessa disciplina, esses importantes conceitos, baseados no estoque, transporte e armazenagem, que são os conceitos principais da logística. Então, como vocês puderam ver nesta breve introdução, a logística é tão importante para o desenvolvimento do país, quanto importante para o desenvolvimento de uma empresa. Ou seja, uma empresa, ela precisa muito dos conceitos de logística, precisa muito estar atenta a esses conceitos, a aplicação desses conceitos, para que ela possa ter um desempenho melhor. E nós, enquanto gestores, devemos, então, termos conhecimento e cuidado com as questões da logística. E nessa disciplina, nós iremos procurar trazer para vocês todos os conceitos principais, com videoaulas, com vídeos ilustrativos, com material ilustrativo, com material técnico, para que vocês possam, então, ter o melhor aproveitamento possível e possam aplicar esses conceitos, tanto nas suas empresas privadas ou empresas públicas, para que nós possamos, então, ter um desenvolvimento melhor das empresas. Desde já, eu gostaria de agradecer vocês por estarem na disciplina. Nós iremos, nos próximos dias, ter muito contato diariamente nos fóruns. E eu gostaria muito de contar com a participação de vocês, com os exemplos que vocês têm, com a experiência que vocês têm, para que possamos, então, engrandecer muito essa nossa disciplina. Muito obrigado e ótimo estudo para todos nós. Legenda Adriana Zanotto